Determinação e disciplina. Esse é o lema do grupo de jiu-jitsu formado por jovens estudantes da Escola Militar do Segundo Grau de Seu Arco Verde, no bairro Morado do Sol. Guilherme Barbosa, que é um dos atletas do grupo, conta como aconteceu a introdução dessa modalidade na escola. Tudo começou como uma simples brincadeira dos amigos que já treinavam jiu-jitsu, dois, três amigos. A gente pediu sua autorização para poder treinar na escola, até que houve o interesse de vários amigos, alunos de outra sala também, querer participar, se interessaram sobre a arte. Até que a gente apresentou, abriu o treino para eles também. Vamos fazer o seguinte, vai ser uma troca de conhecimento, a gente ensina vocês e a gente aprende com vocês também. Até que chegou uma hora que todo mundo estava querendo, que teve que transformar uma coisa séria. Então a gente implementou com o projeto social, juntamente com o professor Alcilas, a equipe dela arriba. E a gente participou de um campeonato recentemente, que foi o Norte-Nordeste. O primeiro campeonato participado pelo pessoal do projeto. Com menos de um ano, o projeto de jiu-jitsu já trouxe bons frutos à escola. Isso porque, na primeira competição que os estudantes representavam o lugar, já trouxeram medalhas. Como Samuel Souza, que na sua estreia já conseguiu a terceira colocação na disputa Norte-Nordeste de jiu-jitsu. Onde mais de 11 estados levaram representantes. Acabei conseguindo um bom resultado. Na hora foi uma perreia horrível, porque eu tive que perder peso em cima da hora. Estava acima do peso da minha categoria. Foi uma luta e na raça, graças a treino e treino eu consegui trazer o terceiro lugar para nós aqui da escola. E aí você acha que nas próximas vai vir um resultado melhor ainda? Vai vir um resultado melhor ainda, que eu vou estar mais preparado e vou trazer o primeiro lugar para nós aqui da escola. Já o Guilherme conseguiu a primeira colocação na categoria Juvenil Médio, mas garante que tem muito treino para conseguir esse resultado. Bom, isso é só um fruto dos ar dos treinos que a gente tem aqui na escola, porque é o que o nosso professor sempre diz. Treino difícil é luta fácil. Então isso a gente tenta aplicar na hora do campeonato. Com as medalhas ganhas, agora o foco são as próximas competições. Como o Pan-Americano em Fortaleza no mês de outubro. Mas a próxima, onde os meninos deverão marcar presença, é o Campeonato Maranhense, que acontece em Imperatriz nos próximos dias 26 e 27. E o Oceano Mar, o mais novo do grupo, com 15 anos, já tem boas expectativas para sua primeira participação. Eu acho que estou me preparando bem, porque vai ser meu primeiro campeonato e eu quero dar tudo de mim nesse campeonato. E eu espero, espero ganhar pelo menos uma medalha.